3 de agosto de 2015, terceiro ano da Escudeira do Manaus Está aqui Eu trouxe a... pode aproximar mais aqui, men Eu trouxe a minha TX 750 Yamaha Então eu fiquei 10 dias trabalhando direto nessa moto Pra deixar ela com uma qualidade bonita, né? Pra gente poder colocar o dever O Paulo lubrificou o banco pra mim Maravilha Então, ali, filma lá, men Marbrama Do Aeroclube aqui de São Paulo Evento Marroco, terceiro ano Churu Valeu, men